Bom dia, é dia 12 de maio de 2014, estamos aqui no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e temos a satisfação de receber o professor Richard Williams, que é vice-pró-reitor da Universidade de Birmingham e diretor da Faculdade de Engenharia e Ciências Físicas. Ele é cientista e engenheiro e tem forte atuação em inovação e, mais especificamente, em engenharia. Vocês têm aí na página do IEA um currículo mais detalhado do professor Williams, eu não vou ler aqui porque senão a gente ia perder uns 20 minutos, vamos passar diretamente para a exposição. Eu sou Mário Sérgio Salerno, sou coordenador do Observatório da Inovação e Competitividade aqui do Instituto do IEA e sou da Escola de Engenharia da Universidade de São Paulo, do Departamento de Engenharia e Produção. Com a gente está Leonardo Gomes, que é também do Observatório da Inovação e Competitividade e professor do Instituto de Administração da Faculdade de Economia e Administração da USP e especialista em gestão de empreendimentos iniciantes voltados para a inovação radical, por assim dizer. Bom, o nosso esquema aqui é relativamente simples, vai havendo a exposição, os internautas podem fazer perguntas, colocações, etc., mandando um e-mail para iearesponde.usp.br iearesponde.usp.br O e-mail chega e é passado para nós que a gente lê a pergunta e aí o professor Williams faz as suas considerações. Devido ao trânsito da internet, não é só São Paulo que tem trânsito, a internet também tem, a mensagem não chega instantaneamente, então quanto mais cedo vocês enviarem a mensagem, maior é a chance que ela chegue a tempo de participar do debate, ok? E para os presentes é só levantar a mão, tá? Leila está ali nos ajudando com o microfone, ela passa o microfone, eu indico, ela passa o microfone. A única restrição que eu peço é que se identifique e precisa necessariamente falar no microfone, senão quem está na internet não ouve, certo? Não tem captação de som, não tem como transmitir o som, ok? Bom, estamos tendo tradução simultânea, o professor Williams vai falar em inglês, quem tiver os fones, por favor, faça as devidas adaptações. Muito obrigado, é um prazer recebê-lo, sinta-se à vontade, passo o microfone para o senhor. Muito obrigada pela sua... Desculpem, eu não ouvi o que ele falou. O meu papel aqui na universidade é de pró-reitor e eu me interesso em ciência e engenharia na universidade de Birmingham. Eu vou fazer aqui o meu primeiro truque para que as imagens funcionem. O que eu quero que vocês façam hoje, eu vou contar duas histórias de inovação, para falar um pouco a respeito de como novas ideias ocorrem nas universidades e como elas podem ser traduzidas na prática. Então, eu vou lhes falar sobre duas histórias de inovação nas quais eu estive envolvido e eu vou pedir, perguntar também algumas coisas para vocês à medida que eu vou adiante. Esse slide é sobre mim, então eu não vou falar mais nada sobre isso. Então, em primeiro lugar, a inovação é uma palavra que geralmente é muito abusada no meu ponto de vista. Então, será que a inovação é só colocar grama nas ruas de Tóquio? Será que isso é uma inovação? Na minha mente, a inovação é o resultado de duas coisas. Em primeiro lugar, uma invenção ou uma descoberta, e depois o uso disto, o uso desta descoberta para aplicá-la e fazer alguma coisa acontecer. Então, há duas coisas que precisam acontecer do meu ponto de vista. Tendo a ideia, e depois colocá-la em prática e depois demonstrá-la e obter um resultado. Então, aqui estão as minhas duas histórias. Eu diria isso porque elas são inovações ruptoras, revolucionárias. Uma ideia que, da primeira vez que você ouve, você possivelmente dirá Ai, meu Deus, esse cara está louco. A primeira é como a gente pode lavar sem água. A segunda é, será que dá para um carro andar com ar? Vocês acham que eu estou maluco? Vocês podem me falar depois. Essas são duas histórias que partiram de ideias, que vieram de universidades, alunos e equipes de pesquisadores, e elas foram traduzidas para a prática. Então, vamos primeiro observar a primeira de lavar sem água. As indústrias de lavagem são globais, maciças. Elas são caracterizadas por grandes multinacionais que vendem detergentes e sabões em pó que a gente coloca na máquina de lavar. Elas usam grandes campanhas de marketing. Aqui, por exemplo, nessa imagem, vocês podem ver um jogo que aconteceu em Xangai, há cerca de 18 meses, que foi parte da campanha do detergente. Você podia entrar aqui nesse estádio de Xangai com essa enorme camiseta pendurada e com grandes manchas. Isso é um grande negócio tentando fazer com que as pessoas comprem detergente. Então, o que é que nós precisamos para lavar? A gente precisa de detergente e de sabão em pó. A gente precisa de máquinas para colocar o que vai ser lavado. Isso me lembra dos meus dias de estudante, quando eu tentava lavar as minhas roupas. E a gente precisa de água e de energia. Então, detergentes, máquinas, energia e água. Bom, essa é a forma convencional de se lavar. E quando a gente lava, geralmente a gente precisa secar as roupas e arejá-las. Então, eu vou sugerir a vocês uma forma diferente de lavar. E eu quero perguntar se vocês se imaginam lavando desta forma. Vamos observar algumas das limitações da tecnologia existente. Por que a gente precisa de uma nova forma de lavar as roupas? Porque desde que a primeira máquina de lavar, que mais ou menos é de 1851, tem havido tentativas de melhorar a eficiência das máquinas de lavar através de diferentes designs físicos. Mas, na verdade, ao longo das últimas décadas, a eficiência da lavagem chegou a um limite. Tudo que foi desenhado e otimizado na máquina de lavar já é suficientemente eficiente. Mas nós queremos algo que é muito mais eficiente nas máquinas atuais. Então, a gente quer romper com a tecnologia. Há alguns anos, alguns alunos num laboratório estavam trabalhando com polímeros diferentes e observando as suas propriedades de absorção. E eles desenharam uma ideia de colocar alguns chips de polímero na roupa. E quando eu vi isso pela primeira vez, eu ri. Eu disse, isso é maluco. E depois eu vi o que aconteceu com as roupas, com esses polímeros úmidos. E foi incrível. A gordura e a sujeira foi toda para os chips de polímero. Esta ideia foi desenvolvida e nós fomos até uma empresa na Itália. Os italianos, eles parecem gerir todas as empresas de secagem e lavagem a seco no mundo. E nós levamos uma cesta de roupas, nós cortamos pela metade e colocamos metade da cesta de lavagem nas máquinas de lavagem convencionais e a outra metade neste processo. E o resultado foi tão espetacular que a empresa italiana assinou imediatamente o contrato para financiar o projeto. E foi formada uma empresa chamada Zeros. Então, o conceito é bem simples. Nós temos as roupas, nós temos esses chips que têm um pouco de água, eles são úmidos e eles são reunidos, mas não dá para fazer isso numa máquina de lavar comum. Você tem que fazer um projeto novo de uma máquina de lavou porque você tem que fazer com que estas sementes e estas roupas entrem em contato. E quando você retira as roupas, as roupas estão praticamente secas porque elas só ficaram umedecidas. Bem, a imprensa ficou louca. Tudo que vocês podem imaginar, lavar com chips. E algumas empresas grandes vieram até mim. Eu era responsável na universidade por este empreendimento e eles queriam comprar a patente. E eles ofereceram grandes quantias de dinheiro pela patente. E nós tomamos uma decisão muito difícil e nós não vendemos a patente porque era uma empresa convencional de lavagem e nós sabíamos o que eles queriam fazer com essa patente. Então, nós recusamos o dinheiro que era muito e nós fomos adiante para tentar conseguir dinheiro de caridade nos Estados Unidos e também com outras empresas. e a empresa desde então desenvolveu em parceria estas são algumas das pessoas que vieram observar a tecnologia quando eles leram na imprensa. Então, são grandes nomes do mundo. Bosch, Procter & Gamble, Unilever. Então, foi uma experiência fascinante. Então, uma grande quantidade de dinheiro foi levantada e eles puderam desenvolver uma nova máquina de lavar. Qual é o valor da proposição? Aqui estão algumas ideias de qual seria o modelo de negócios. do meu lado esquerdo aqui neste gráfico ele mostra a proporção de custo de se fazer uma lavagem. na Grã-Bretanha na indústria inglesa as pessoas gastam cerca de 5,5 bilhões de libras lavando é muito dinheiro na nossa moeda e vocês podem ver a divisão entre o custo que vai para a água e a energia em azul e a proporção do custo devido aos detergentes em vermelho. E a proposição foi passar da coluna esquerda para a coluna direita e haveria uma economia muito grande na parte de água. Para lhes dar uma ideia este processo usa 95% menos água 95% menos água e 30% menos energia e não exige o uso de detergentes da mesma forma como os produtos atuais mas ele requer o uso de contas dessas que se tornaria a nova mercadoria. Então a primeira linha de aplicação foram as máquinas comerciais. Se as pessoas pegam as suas aqui quem usa quem leva suas roupas para lavagem? André, Patrícia, Jonathan. Então a gente sabe que numa loja de lavar roupas você entrega as roupas no balcão e elas levam embora e depois elas lavam a seco porque elas lavam com solventes orgânicos. então é uma lavagem a seco porque você usa esses solventes e elas esses solventes são muito ruins para a natureza porque eles são tão tóxicos você precisa de uma licença de uma autoridade local para poder operar uma lavagem a seco. Então um dos primeiros mercados foram essas lojas em Londres que eles pudessem abrir sem a necessidade dessas licenças para os solventes eu acho que em cerca que existem cerca de 12 lavadoras depois a Califórnia foi a primeira a utilizar esta tecnologia e nós temos um mercado na Califórnia então é isso que esta tecnologia pode nos oferecer 96% de economia de água 30% de economia de energia sem uso de detergentes químicos sem a necessidade de secagem lava muito rapidamente quando essas contas entram em contato com as roupas você não precisa de solventes que danificam a natureza e quando eles absorvem a sujeira elas podem ser reutilizadas centenas de vezes e quando você termina de usar estas contas você pode trocá-las por contas limpas você coloca simplesmente num plástico de processamento e você pode usar reutilizar estes produtos de polímero então ele é muito prático por que que isso é importante como vocês talvez saibam dois terços da população do mundo moram em países que podem ser classificados como tendo problemas de abastecimento de água vocês podem imaginar o impacto da lavagem em todo o mundo se vocês puderem reduzir a quantidade de água em 95% na realidade agora é uma questão interessante porque quando nós começamos a perguntar para as pessoas se elas queriam lavar as roupas dessa forma todo mundo adora a ideia mas ninguém acredita que as suas roupas podem ser lavadas a não ser que elas estejam ensopadas em galões e galões de água o que vocês acham vocês gostariam de lavar as suas roupas dessa forma se elas tivessem um cheiro bom ah então a fragrância é importante mas na verdade quando isso passa para o teste do consumidor as pessoas gostam das credenciais mas elas não acreditam que é possível como que as suas roupas podem ser limpas com esse método embora as mesmas pessoas com muita alegria levam as suas roupas para uma lavagem a seco e não veem o que está acontecendo então este é um fenômeno interessante com uma inovação radical aquilo que tem todos os atributos que nós queremos mas colocá-la no mercado precisa se apoiar fortemente na demanda de consumo então a empresa tinha aspirações para desenvolver não somente o mercado comercial mas também o doméstico o comercial em termos de máquinas gasta cerca de um bilhão de libras por ano agora o consumo doméstico gasta cerca de 16 bilhões por ano então a empresa foi e desenvolveu o mercado doméstico de novo para a Califórnia eu não vou entrar aqui nos aspectos do modelo de negócios talvez vocês possam me perguntar mas alguns anos atrás quatro anos a revista Time disse que era uma das 50 melhores invenções do ano e eu estou feliz em dizer que a empresa cresceu e continua a crescer e tem algumas aplicações na lavagem comercial e agora está tentando lidar com o mercado doméstico então essa é a minha primeira história de inovação que ainda está em processo uma história que exigiu fez com que a universidade recusasse vender uma patente e outras tecnologias para tentar criar um mercado que é altamente competitivo com os atuais concorrentes e criasse um novo modelo e talvez algum dia aqui no Brasil vocês comecem a ver estas máquinas zeros e eu espero que vocês também queiram comprar uma então essa é a minha primeira história de inovação você gostaria que eu fosse para a segunda ou que eu parasse aqui então que tal um carro que anda movido a ar alguém gostaria de um desses você gostaria ah o ar é de graça e os governos embora eles tentem eles teriam dificuldade em taxar o ar vocês acham né eu já vou chegar aí vocês acham que um carro pode ser movido a ar o que vocês realmente acham vocês acham que dá ou não dá para um carro ser movido a ar não muitas pessoas daqui acham não muitas vocês não tem certeza aqui aparece um carro engraçado na China não é desse que eu vou falar mas esse é um exemplo de um carro que é movido a ar comprimido você coloca muita energia e comprime o ar e o carro pode usar este ar mas não é esse tipo de carro que eu tenho em mente o que a gente realmente quer nós estamos pensando em combustíveis alternativos e como eu vou tentar mostrar para vocês daqui a alguns minutos o ar é sim um combustível alternativo na universidade de Birmingham nós temos carros que funcionam com outros gases por exemplo alguns carros no nosso campus que são movidos a hidrogênio nós temos esses carros mas agora eu estou falando de um carro que é movido neste ar através do qual vocês estão olhando para mim dá para fatiá-lo e ver o que nós podemos fazer com ele para transformá-lo num combustível então se a gente fatia um pouco deste ar aqui eu estou fatiando este ar uma caixa de ar um cubo de ar se eu pego este cubo de ar um metro cúbico um metro cúbico e eu o liquefazo ou seja eu o comprimo num processo chamado liquefação é uma compressão expandida eu posso torná-lo em ar líquido a liquefação do ar foi patenteada em 1852 nos Estados Unidos talvez vocês tenham visto alguns caminhões que funcionam com ar líquido talvez vocês tenham visto oxigênio líquido em hospitais como um líquido criogênico para manter o equipamento médico frio então ele é muito comumente usado às vezes ele é guardado em tanques mas acontece que se nós pegarmos o ar e pudermos liquefazê-lo a gente consegue mover um carro com isso eu vou lhes dizer como funciona em um minuto mas só para dizer que os gases líquidos estão o tempo todo em torno de nós vocês virão nas estradas tanques com ar líquido o ar líquido tem menos 196 graus centígrados é muito frio é um tipo de criogênio você não precisa mantê-lo sob pressão ele não é pressurizado uma vez que ele se liquefaz você só precisa mantê-lo frio então ele não é pressurizado não vai explodir você só precisa mantê-lo frio então o que nós fazemos com este ar líquido o que acontece eu estou procurando a imagem certa se você aquece o ar líquido ele se vaporiza e este vapor é uma expansão uma expansão de volume várias vezes cerca de 100 vezes ou 700 vezes você pode até mover uma turbina com isso num contexto automobilístico se você puser ar líquido diretamente no pistão de um carro com alguma transferência de calor que você tem lá se você injeta ar líquido no pistão de um carro à medida que ele se expande e o ar move o pistão ele funciona o primeiro carro movido ar líquido foi demonstrado recentemente e muitos carros foram feitos dessa forma ele funciona a base de ar não tem combustão então não há fumaça e ele exaure o ar frio você até pode fabricar o motor feito de plástico aqui vocês tem um exemplo de um carro movido a ar não é só uma ideia ele funciona nós precisamos porque ele custa pouco porque nós temos tantas empresas e fazendas que estão desperdiçando energia cada noite e os moinhos que giram mas ninguém quer essa energia nós podemos usar essa energia para fazer funcionar uma usina baseada em ar líquido e depois nós podemos usá-la como combustível e colocá-la nos nossos carros e fazer coisas com isso então este é o conceito tentar usar a energia excessiva dos renováveis para criar um combustível de uma forma que nós possamos guardá-lo e usá-lo quando e como nós quisermos e para algum propósito bom por exemplo no transporte e aqui o transporte sem combustão e muito amigável em termos ambientais aqui nesta imagem que vocês poderão ver mais tarde ele compara a densidade de energia com outros materiais é claro que ela não tem energia o valor calorífico de energia que o combustível normal que você coloca em combustão tem muito menos densidade de energia mas ainda tem uma energia significativa bastante significativa para que você pare de pensar em parar de criar motores de carro usando esta tecnologia então onde é que está esta tecnologia bem os motores estão sendo testados neste momento na Inglaterra e as primeiras aplicações vocês verão em áreas de caminhões e veículos híbridos porque um outro atributo do ar líquido é que ele é muito muito frio então nós temos muitos usos para este frio 40% da comida do mundo é perdida porque não há frio suficiente no mundo circulando então aqui nós temos uma fonte de energia e uma fonte de frio certamente nós podemos fazer algo mais inteligente com isso então vocês verão emergir no futuro nós estamos trabalhando com uma grande cadeia de supermercados na Inglaterra para desenvolver um veículo híbrido que usa tecnologia criogênica para esfriar os veículos e substituir a refrigeração no próprio veículo de entrega então é um veículo híbrido usando líquidos criogênicos vocês talvez vejam que o ar líquido além de poder fazer funcionar um carro é também uma forma de guardar a energia e o mundo precisa desesperadamente de formas de conservar a energia porque algumas formas de energia renovável estão terminando e não então nós precisamos de armazéns para guardar energia em outros lugares e épocas bem então estas são os meus dois exemplos de inovações em processo ambas são muito radicais ambas são muito desafiadoras para os mercados existentes porque elas são bastante transgressoras elas transgridem os modelos de negócio elas fazem com que as pessoas digam que isto nunca vai funcionar é um desafio grande demais para as convenções existentes mas vejamos o que vai acontecer são duas histórias em processo e ambas foram traduzidas a partir de ideias que começaram na universidade mas elas foram estimuladas por outras universidades e se tornaram negócios e duas empresas uma chamada DNM que lida com o motor e uma outra chamada Hive Power que está criando novas formas de armazenamento de energia e com isso eu acho que eu vou parar e convidar vocês a fazerem comentários e perguntas agora nós vamos para uma sessão de perguntas de debate as histórias eu gostaria de começar perguntando o que eu gostaria que você pudesse falar mais um pouco sobre como começam esses projetos eles são frutos de pesquisas acadêmicas e eu também gostaria de entender um pouco como é o ecossistema da universidade como indústrias startups e investidores contribuem para o surgimento dessas empresas ok quite a big question yeah these projects start in universities in two different universities in one case in the case of washing machine it was built with the washing it was built in the area de tingimentos e cores foi patenteado de um professor e um aluno de phd e o professor e este aluno eles entraram no financiamento pequeno para tentar desenvolver para o próximo estágio enquanto a empresa estava sendo formada e depois este financiamento aconteceu em três sessões diferentes os níveis de financiamento em primeiro lugar eram modestos na moeda inglesa primeiro 200 mil libras e depois foi muitas vezes isso então houve investimentos por estágios então esta fase de indução levou cerca de três anos até chegar a um investimento significativo mas a ideia e o grupo de pesquisa já existia há cerca de dois anos então esta é a história do primeiro a história do segundo é um pouco diferente era um acadêmico que encontrou uma pessoa numa conferência e ele o apresentou para uma outra pessoa ah eu estou trabalhando nisso você acha que isso pode ser vendido e o acadêmico assumiu o desafio e a pessoa que fez a apresentação se tornou o diretor da empresa e conseguiu levantar o dinheiro e o dinheiro novamente aconteceu por estágios acontece há cerca de quatro anos a quantia de dinheiro eu acho que envolve cerca de 15 milhões de libras foram levantadas em diferentes investimentos privados então ambas as empresas passaram por uma série de investidores privados eu vou detergente atacavam a roupa então eu não conheço muito esse mercado mas uma das preocupações que me parece que o público tem digamos assim é se além de lavar conservar a roupa então tem assim tem duas coisas eu quero que seja a roupa fique limpe mas eu quero que ela continue sendo roupa esse tipo de questão digamos assim não um problema é uma questão foi colocada no início quando vocês foram partir para os testes foram enfrentar um pouco a percepção do mercado como é que o mercado inicialmente os consumidores potenciais inicialmente se colocaram houve várias questões imediatas que vem à mente quando você pensa em lavar as roupas com contas então a primeira a primeira coisa foi a preocupação se você está colocando estas contas na tua roupa será que as roupas essas contas não vão grudar na roupa e será que elas não vão raspar nas fibras ambas as coisas foram atendidas através de tecnologias bem interessantes para lidar com a forma como a máquina agita as contas em contato com as roupas então o contato entre elas não foi uma questão mas tentar fazer um design para que ela não engastasse no bolso foi mais preocupante mas a gente chegou a uma solução muito boa porque estas contas não ficam retidas nas roupas mas você está certo a história que você mencionou este produto particular que foi retirado do mercado teve um impacto maciço sobre a imagem desta empresa foi constrangedor e financiamente foi terrível a empresa tem tentado voltar aos negócios mas os consumidores fazem muita pressão sobre estas questões então o que o consumidor pensa é de crítica a importância a questão aqui do público sobre eu gostaria que as minhas roupas tivessem um cheiro bom é muito importante então colocar cheiro nas contas é muito importante também para mim a dinâmica e muitas das questões ambientais tem a ver com a vontade das pessoas de adotar as novas tecnologias e se eles realmente querem se comprometer e nós vemos isso na sociedade acontecendo muito se alguém realmente quer se comprometer e ceder em algum aspecto bom eu vou continuar eu queria conversar um pouco sobre os modelos de negócio o senhor passou bastante rapidamente mas o modelo de negócio também é algo que se é uma construção a gente pode começar com depois mudar e etc eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a construção do modelo de negócio eu cheguei a ver comercialmente aqui em São Paulo um produto coreano que era não sei se o senhor conhece era uma espécie de bola mais ou menos desse tamanho não sei qual o princípio que se colocaria dentro de uma lavadora comum mas com um pouco de água e com um pouco de detergente ela prometia muito pouco detergente mas aparentemente pelo menos aqui no Brasil ou em São Paulo não teve o sucesso esperado mas isso pode ser por vários fatores pode ser ineficiente pode ser que a distribuição seja ruim porque ele ia em pequenas lojas enfim não sei dizer mas eu gostaria de conversar um pouco sobre a construção do modelo dos modelos de negócio eu também vi este produto e nós usamos na Inglaterra para alguns limpadores especiais que você pode colocar dentro da sua máquina para fazer uma inovação radical funcionar precisa haver um grande benefício não adianta ter um benefício incremental precisa ser um benefício realmente grande e as pessoas precisam vê-lo e reconhecer o que vai mudar e eu acho que com a inovação radical você no final das contas precisa de um apoio muito forte no produto que eu mencionei antes da máquina zeros ele foi muito bem sucedido na lavagem comercial porque atrás por trás da cena as pessoas não sabem em Londres as pessoas não sabem quando elas entregam as suas roupas na lavagem a seco elas não sabem que as roupas estão sendo lavadas por este outro processo então não houve uma barreira da percepção do público ali então a proposição funcionou muito bem mas eu acho que muitas das outras proposições são arriscadas precisa de uma defesa muito boa para fazê-las funcionar e é muito difícil eu não sei se eu realmente respondi a sua pergunta eu acho que num cenário de universidade na Inglaterra o que nós estamos tentando fazer neste ecossistema universitário é encorajar o nosso time acadêmico para criar ideias e patenteá-las e trazer outros investidores ou traduzir a tecnologia para o próximo estágio e nós trabalhamos com com este centro de tecnologia e manufatura que este centro que leva as ideias para o próximo estágio ou seja eles traduzem as nossas ideias para a prática então é duro eu sei da minha própria experiência que geralmente o que você pensa sobre os mercados não é onde as coisas vão terminar provavelmente nove a cada dez vezes o que você vende não é aquilo que você pensava que ia vender no começo eu acho que essa é uma boa regra você concorda? professor então eu gostaria de saber da sua experiência você falou que essa questão de encorajar os acadêmicos a desenvolver as ideias desenvolver produtos quais seriam as habilidades desse empreendedor esse acadêmico empreendedor a capacidade dele de primeiro conduzir pesquisas de alto nível transformar isso em produtos depois em negócio e aproveitando essa pergunta do ponto de vista dos dois negócios quais foram as maiores incertezas tanto de mercado e tecnologia enfrentados em ambos os casos na universidade de Birmingham agora nós estimulamos as pessoas a terem ideias e nós colocamos pessoas em torno delas para aconselhá-los sobre como desenvolver um negócio porque a maior parte das vezes os acadêmicos acham que sabem dos negócios mas ter uma ideia é realmente muito importante mas no final do dia é só 10% do negócio então é assim que eu da forma correta tento explicar para um acadêmico empreendedor então eu tento colocá-los dentro de uma visão realista mas ocasionalmente há um acadêmico com uma mente realmente voltada para os negócios e eles são muito bons nisso mas isso não é muito comum mas dá para acontecer então o caminho comum é que o grupo de inventores trabalhe com a ideia leve até um certo estágio às vezes por alguns dois anos e depois se for muito bem sucedido eles conseguem levar para os negócios então este é o caminho comum este é um funil para cada 10 coisas que começam a caminhar talvez só 3 se você tiver sorte se tornarão negócios então é uma realidade dura as coisas falham a gente não deve ter medo de falhar eu constantemente encorajo as pessoas a não terem medo de falhar porque você aprende com as falhas então eu acho que é importante permitir que as pessoas falhem fazendo bastante trabalho na questão da tentativa e erro é muito importante as pessoas usam a tecnologia mas não o trabalho neste conceito de tentativa e erro então eu acho que isso também é muito importante para manter o equilíbrio entre essas duas coisas no estágio inicial para que você obtenha mais confiança e o conselho correto e a melhor coisa é obter o melhor conselho e encontrar as pessoas certas é muito difícil mas se você não encontra as pessoas certas o negócio não vai adiante essa é a realidade e às vezes isso significa que você precisa pagar alguém para se juntar ao trabalho ao negócio então você precisa pagar mais até do que o salário dos acadêmicos essa é uma realidade bem difícil de enfrentar isso é em termos de uma construção geral da ideia eu esqueci o que você me perguntou eu tenho outra pergunta eu tenho outra pergunta eu tenho outra pergunta olá boa tarde meu nome é Cíntia eu sou aluna da graduação em texto e moda aqui da Universidade de São Paulo mesmo e pelo que você me disse da lavagem a seco sem água me parece que é ideal eficaz eficiente para a utilização na indústria têxtil como que se houve essa procura da indústria têxtil em escala industrial e se se teve você observou alguma resistência por parte sim sim na realidade foi um professor de ciência têxtil um dos inventores e a tradução foram pessoas procurando por mim é isso eles vieram ativamente e uma vez que a patente estava no domínio público e quando apareceram estes artigos no jornal as pessoas entraram em contato com o inventor houve muitas procuras então eles o encontraram e foram falar com ele então foi realmente interessante ver o grau de interesse que isso levantou e as pessoas também vieram com outras ideias por exemplo você mencionou a bola as pessoas vieram com um dispositivo manual para passar nas roupas e as pessoas começaram até fazer patentes sobre as suas patentes originais então é um caso bem interessante nós temos também o nosso instituto de estudos avançados na universidade de birmingham então que papel estes institutos podem exercer ao criar inovações e também no mundo acadêmico boa pergunta eu diria que aqui no Brasil na universidade de São Paulo mas em outras universidades também esse tipo de preocupação é muito recente então o instituto de estudos avançados aqui na USP ele não foi criado tendo isso em mente a estrutura universitária brasileira pública ela é muito rígida é rígida no sentido que a locação de recursos é muito rígida então eu sou professor do departamento de engenharia de produção da escola politécnica e eu posso selecionar algumas disciplinas de vez em quando a gente inventa umas novas para mas por exemplo nós damos curso de estatística para toda a escola de engenharia mas tem um conjunto muito grande de professores na elétrica que entendem de estatística poderiam dar aulas de estatística mas a estatística é nossa prerrogativa então levando isso para questões mais complicadas como criação de empresas ou de proto-empresas nós não temos muito essa tradição a universidade começou a incentivar mas não através do instituto de estudos avançados mas de uma outra estrutura que é a agência de inovação e uma incubadora de negócios que a que a universidade tem inicialmente em conjunto com o instituto de pesquisas tecnológicas que era da universidade mas agora é autônomo e um instituto de pesquisas energéticas que é federal a universidade de São Paulo é estadual então enfim é uma outra entidade mas depois houve um acerto e essa incubadora passou a ser apenas da universidade mas não existe uma política está se construindo está se construindo uma política mais ativa mas não existe uma política muito ativa na USP e nem em outras universidades muito se fala da Unicamp mas também não é uma política muito ativa existem alguns grupos que são ativos mas não é uma política se esses professores se aposentam a política acaba então não é uma política tem alguns grupos ativos então resumindo no instituto de estudos avançados aqui não há muito essa esse objetivo e nem os instrumentos para isso na agência USP de inovação há alguns instrumentos mas ela começou basicamente como uma agência mais tradicional para fazer a intermediação com digamos assim o meio privado e também a questão de propriedade intelectual patentes apoio não só a confecção de patentes o depósito mas a redação da patente o depósito e também no apoio a comercialização a agência me parece tem uma boa política algumas patentes eles comercializam por um preço simbólico para ela estar no mercado e começar a a a girar não é a girar tem um conjunto de empresas que periodicamente fazem o a ronda desses desse desse tipo de organização tem na USP tem no ICAMP tem no conjunto de universidades para verificar que patentes mas é mais convencional é ver patentes que é não exatamente criar um negócio certo você tem a patente você comercializa a patente criar um negócio é muito mais difícil existe uma perspectiva de algum apoio para de algum engajamento maior da universidade nessa digamos uma fase que seria um pouco mais avançada de criar de apoiar a criação de digamos assim de apoiar o desejo que professores ou pesquisadores possam ter os resultados de suas pesquisas quem sabe virando uma empresa aqui no no instituto no de estudos avançados no observatório de inovação existe um protoprojeto ou seja existe um projeto que está em vias de ser financiado e o projeto basicamente é o seguinte se vai se levanta com com os pesquisadores com os grupos de pesquisa existe uma hierarquia aqui de grupos de pesquisa se vai em alguns grupos de pesquisa para levantar potencialidades o que essa pesquisa qual é digamos o potencial de transformar em algum produto como é que vocês estão pensando na minha visão isso serve mais para incentivar as pessoas a pensarem nisso do que do negócio em si o negócio também não nasce assim de uma hora para outra pelo menos não sistematicamente mas um projeto desse teria uma digamos assim teria como um bom fruto que alguns pesquisadores que desejam porque tem outros que não desejam tudo bem começarem a pensar mais sistematicamente em outro uso das pesquisas que eles fazem que os grupos fazem virando que possam se constituir negócios constituir empresas etc mas eu diria que isso está muito embrionário ainda é mais uma perspectiva do que algo concreto eu acho que na na universidade de Birmingham nós temos diferentes tipos de atividade acontecendo a gente tem por exemplo empresas sociedade de empresas de alunos que são centenas de alunos que se reúnem também uma sociedade de negócios de alunos que são cerca de 450 alunos nessa sociedade de negócios de alunos são alunos bem criativos que gostam de se encontrar e conversar sobre como algumas das suas ideias podem mudar o mundo seja por questões sociais ou de negócios então a gente encoraja essas sociedades a fazerem essas coisas e no nível da universidade a gente tenta criar prêmios em competições então há prêmios nacionais que nós encorajamos os alunos a participar e depois para os pesquisadores e os acadêmicos é tentar de formas diferentes encorajar as pessoas a pensar de forma empreendedora então a gente usa formas diferentes fazendo seminários celebrando sucesso e do ponto de vista de tentar mostrar que é possível que as ideias das pessoas se traduzam em mudar o mundo do que há a gente pode ganhar muito dinheiro com isso para algumas pessoas é claro que esse é o estímulo para algumas pessoas isso os estimula mas ambas as abordagens são bem-vindas e muito ocasionalmente você consegue obter uma grande história de sucesso mas elas são bem raras mas há muitas histórias de inovações feitas por alunos exemplos são alunos durante a sua época de universidade fizeram as coisas mais incríveis e isso é muito satisfatório quando as pessoas ouvem falar disso elas dizem uau que incrível como a pessoa fez isso então a gente tenta incentivar um ambiente de empreendimento que assume muitas formas diferentes mas é algo que a gente pode conversar mais e no passado nós também tivemos alunos que encorajavam outros alunos a se reunirem só por exemplo entrando nas páginas de facebook porque uma coisa sobre a inovação é que você não vê ela acontecendo no nível dos alunos mas ela acontece a gente não pode ver tudo mas a gente pode encorajar mais antes de passar a USP tem a USP tem um prêmio de inovação voltado também para estudantes há uns quatro anos atrás um grupo de alunos lá do meu departamento eu até estava dando aula para eles eles ganharam um prêmio com um produto muito interessante foi patenteado mas não foi comercializado não sei como é que foi estavam negociando eles desenvolveram um salto escamoteável para sapato feminino quer dizer um sapato que admitia diferentes tipos de salto então sei lá de manhã cedo você estaria com um salto baixo aí tirava aquele salto encaixava o outro um salto mais alto etc mas existe alguma coisa sim existe algumas a gente costuma chamar ex-alunos que desenvolveram empresas um determinado tipo de empresa o próximo evento desse vai ser quarta-feira vai ser lá na escola politécnica na escola de engenharia e vem dois ex-alunos no caso da escola de engenharia que desenvolveram negócios baseados em internet se costuma fazer um pouco isso agora eu percebo uma mudança que eu acho que tem a ver com uma mudança do país importante nos estudantes aí eu estou falando da minha experiência que são estudantes de engenharia até os anos meados dos anos 90 começo dos anos 2000 e eu sempre faço essa pergunta o que vocês pretendem trabalhar o imaginário era uma empresa grande ou uma empresa de consultoria ou tipo tradicional de emprego que se vislumbra de alguns anos para cá mais ou menos 40 50% 40% de turmas de engenharia isso varia um pouco segundo a habilitação de engenharia minas e metalurgia é mais tradicional me parece mas algumas outras não mas por volta de 40% e essa conta é aproximada é um feeling mais do que uma estatística digamos assim desejam expressam o desejo de criar uma empresa de abrir um negócio não necessariamente um negócio inovador em alguns em alguns projetos que a gente faz de os alunos criarem negócios assim são negócios muito tradicionais mas enfim uma padaria coisa assim a padaria é um pouco diferente porque tem um aplicativo no celular onde você já encomenda então deixa de ser uma padaria no final das contas mas alguns tem ideias muito interessantes que acabam se perdendo não são canalizadas então um vidro por exemplo que ele é autorregulável segundo você substituir as as cortinas de acordo com uma corrente elétrica que se joga nele uma pesquisa de instituto de química tem um carregador de celular para bicicletas e assim vai tem algumas mas é é um movimento assim que é quase que nascente não é nascente mas está está começando talvez ele esteja crescendo rápido mas está começando e tem também algumas algumas empresas de sucesso Buscapé e tem outras que foram criadas por ex-alunos e a gente sempre chama porque casos de sucesso atraem e eles vêm a conversa é bastante interessante inclusive na formação do modelo de negócio os alunos do Buscapé os alunos não os criadores do Buscapé que eram alunos da engenharia elétrica lá da da Poli da escola de engenharia eles criaram o site de busca mas não sabiam como faturar né então o o o buscador de preços funcionava mas ninguém pagava por aquilo então foi um conjunto de tentativas que levou um bom tempo até que eles conseguissem viabilizar uma empresa não do ponto de vista técnico mas do ponto de vista do negócio isso é isso muitas vezes os cientistas os engenheiros eu concordo eles não tem muito essa percepção acha que resolveu para uma técnica ou tá acabou mas não aí começa certo aí começa a questão boa tarde meu nome é Jerosina eu sou uma cidadã comum que preocupada com o atual problema que a nossa cidade passa vim conhecer a palestra de vocês e tô saindo daqui frustrada porque não posso levar uma máquina dessa já que lavagem de roupa eu acho que deve ser ali a quinta o quinto elemento que mais talvez vocês tenham essa pesquisa né mas que gasta água em casa e aí eu tenho muita pergunta muita mesma mas uma das principais que eu gostaria de colocar pra vocês é que esse principalmente esse primeiro projeto da máquina ele cairia muito bem né talvez fosse muito bom ser explorado em países ou cidades que estão passando pelo problema da falta de água como é o caso de São Paulo aí eu pergunto o que que impede claro que além de imagino que os fabricantes de máquinas convencionais não tenha nenhum interesse que essa máquina venha pro mercado né mas tem muito investidor buscando ideias boas e essa é uma excelente ideia se eu pensar que como consumidora uma máquina dessa pra mim nesse momento seria excelente o que que impede de um investidor investir num projeto desse a maior barreira que eu descobri mais cedo é o fato de que grande parte dos grupos de consumidores que foram pesquisados indicaram que muitas pessoas não são tão apaixonadas quanto você nessa vontade de sair e comprar uma máquina pessoalmente eu acho que isso é uma questão de tempo e a qual é a necessidade que as pessoas tem e também os países pra eles adotarem uma tecnologia diferente pra fazê-los pagar às vezes por exemplo se tem uma televisão nova ou telefone o preço no início é muito alto e depois quando a empresa se estabelece o preço começa a baixar e começa a abrir novos mercados para o produto então eu acho que tem uma tensão aí também sobre a questão do preço pra comunidade que daria valor ao produto então uma combinação dessas duas coisas a questão do preço e a percepção do consumidor mas está acontecendo agora se você quiser comprar eu vou pegar o seu nome eu vou colocá-lo em contato com a empresa você me dá o seu e-mail você pode ser o lado da demonstração é uma história de inovação eu estive envolvida em todos os processos encontrar o financiamento no papel de liderança da universidade e numa outra universidade também mas é uma história que está em processo é uma história para ser observada eu não sei se você leu este livro que é bem conhecido nos círculos de negócios que é a estratégia do oceano azul que é a inovação do oceano azul tem muito oposição política para começar uma empresa nessa área e talvez isso volte a sua questão anterior para que esta tecnologia funcione você precisa abrir a cadeia de abastecimento para as contas então você precisa ir até o supermercado e comprar essas contas isso significa que você precisa tirar todo o sabão em pó da prateleira e colocar essas contas e os supermercados só farão isso se eles acharem que tem um mercado significativo então esta é uma outra barreira você pode comprar as contas online depois mandar mas no produto da máquina de levar tem muitos negócios funcionando o negócio das máquinas de lavar depois dos sabões em pó e também do serviço então você precisa de uma alternativa de uma cadeia de abastecimento para as contas e um lugar para vendê-las também então não é simplesmente comprar a máquina você tem que comprar as mercadorias que você precisa para fazê-la funcionar então precisa de todas as cadeias de abastecimento e de reciclagem então é um pouco mais complicado mas eu vou levar o seu endereço de e-mail de mais alguém bom eu vou queria perguntar agora sobre o carro o motorário eu já tinha eu faço parte de uma rede de pesquisa em indústria automobilística tenho participado pouco mas eu cheguei a ter notícia do motor do caso da força motora com ar o negócio lavagem a rede o ecossistema parece bastante claro o supermercado o ponto de venda as empresas pagam para colocar para as empresas produtoras elas pagam para o supermercado para colocar seus produtos em determinada posição existe uma hierarquia dentro dos supermercados aquele produto que está na altura dos seus olhos aquele lugar é mais caro então é uma coisa que parece muito simples mas não é e exige um certo capital exige muito tempo e assim vai com o carro a ar as vezes que eu vi pessoas falando caia nessa coisa mas o carro a ar imagina porque se se pensa num motor a combustão tradicional tá certo e fala cadê o combustível o ar entra para se juntar com o combustível que está no ar para se juntar com o combustível que vai fazer a explosão para o motor funcional então nós vamos para a eletricidade normalmente esse é o senso comum a indústria automobilística por outro lado é uma indústria consolidada com uma cadeia de interesses muito específicas uma rede de oficinas manutenção relativamente estabelecida alguns grandes produtores como o Renault mas tem outros estão tentando criar um negócio de carro elétrico até hoje sem muito sucesso o motor de combustão está sendo revivido né de alguns desenvolvimentos como é que se encaixa que nicho de mercado se pode pensar para um carro cujo powertrain cuja motorização funcione com ar liquefeito por onde ele poderia entrar tá certo por onde começar porque se não começa não vai a gente começa em Birmingham eu acho que o primeiro mercado sério seria na Ásia algo como mercado de tuk-tuk para esse tipo de mercado em híbridos em que as pessoas obtêm valor da cadeia de frio o grande desafio para a sociedade está em compreender o frio todos nós precisamos do frio e do custo do frio deixa eu pegar o meu telefone o seu telefone você quase precisa do mesmo energia de dois de duas geladeiras americanas para mandar todos os e-mails cerca de nove a quinze por cento do poder de um país está na transmissão de informações todo mundo mandando e-mails que passam por centros de dados e todo mundo tem um exemplo de um centro de dados que precisa ser esfriado a refrigeração precisa de frio e os caminhões precisam de frio a refrigeração custa muita energia então quando você encontra uma solução de um combustível que você pode produzir com energia e ele também proporciona o frio eu acho que você encontra uma fronteira de negócios e aí as oportunidades podem aparecer então você poderia dizer que é uma fantasia tudo bem eu acredito em fantasias eu acho que é aí que algumas das aplicações virão do que é mais do que um único benefício as pessoas no começo riem quando a gente fala de um carro movido a ar em 1994 eles fizeram 60 carros funcionando a ar líquido e depois em 2004 também em New Jersey e aí a Ford apareceu com o modelo T funcionando com petróleo e essa empresa de ar líquido morreu e a empresa de motor a combustão nasceu isso foi em 1904 desculpem então são ideias de baixa tecnologia você não precisa de catalisadores de células de combustão você não precisa de bateria eu odeio baterias a gente certamente precisa de algo melhor do que baterias por causa dos recursos que elas consomem então a gente precisa ser um pouco mais criativo a minha crença no carro é para aplicações em que há mais do que um único uso funcional vamos ver o que acontece a empresa no Rio Grande do Sul é uma empresa no Rio Grande do Sul em Porto Alegre ela desenvolveu uma espécie de um trem urbano não é um subway porque é é elevado que é uma espécie de monotrilho que é movido a obviamente na mesma coisa que é movido a ar ar comprimido tem um duto é o princípio da vela ao contrário o trem está aqui tem uma espécie de vela que corre dentro de um duto vem um ar comprimido e empurra o trenzinho por algum motivo eu nunca analisei direito havia várias críticas que falavam que do ponto de vista energético tem um balanço muito ruim o fato é que agora eles estão expandindo eles têm uma outra ligação entre o aeroporto de Porto Alegre e a estação de trem que não é é perto do aeroporto mas não é tão perto então eles estão construindo algumas ligações assim ou seja alguns usos um pouco diferentes para para tração mas aí nesse caso me parece bem mais convencional do que o do que o o o caso que você comentou porque tem as bombas tem a compressão tem a tubulação etc faz pouca diferença ainda que faça pouca diferença de um sistema de trilho convencional mas enfim tem algumas experiências não sei se se você já ouviu falar não é a mesma coisa mas digamos estamos com o ar de qualquer maneira senhores essa palavra está aberta se vocês não se manifestam nós vamos monopolizar aqui o debate tem mais alguém para falar você ficou satisfeita com a com a questão lá da das máquinas e tal pode fazer eu tenho muitas questões que envolvem que é justamente a questão do custo essa reutilização do polímero que você citou o descarte desse material como um consumidor final vai dar destino para esse polímero isso é algo que eu também me pergunto se ele pode ser utilizado em todo tipo de tecido então assim várias perguntas como um consumidor final que estariam me perguntando quando eu for comprar a máquina como é que eu vou fazer com tudo isso então eu tenho uma série de questões que envolvem isso e principalmente você mostrou muito tudo todos os prós e os contras dessa máquina se você jogar futebol num dia chuvoso e você ficar coberto dos pés à cabeça com lama grossa você coloca numa máquina de lavar roupas nova e você coloca essas continhas dentro ela não vai limpar roupas que estão tão sujas não pode porque não tem muita água então com toda tecnologia e toda a invenção tem coisas que ela não pode fazer e coisas que ela pode então o consumidor terá que reconhecer que eles vão obter muitos benefícios mas se você estiver inclinado a colocar roupas esportivas completamente sujas na tua máquina de lavar então essa não é a sua máquina essa é um contra essa é uma desvantagem eu não consigo pensar em outras o que eu sempre quis é que eu queria tirar roupas e elas estejam completamente secas então eu gostaria de criar também um secador que você tirasse a roupa que fosse como um secador de mãos num banheiro quando você tira as roupas elas estão instantaneamente secas isso seria bom não seria? mas com esta máquina as roupas saem bastante secas então você economiza tempo e energia e uma coisa que eu sei na Califórnia se você já esteve lá você nunca vê as roupas penduradas em nenhum lugar na Califórnia eu não estou culpando os californianos é só uma observação geral as pessoas não gostam de pendurar as coisas do lado de fora no sol porque não é conveniente então talvez o benefício das coisas saindo secas não seria um benefício tão grande numa sociedade como essa mas seria um benefício de custo que talvez não seja um benefício que o indivíduo nessa sociedade daria muito valor duas perguntas relacionadas ainda ao negócio duas perguntas relacionadas ainda ao negócio lavagem existe no Reino Unido algum tipo de incentivo a produtos que sejam digamos que economizem energia ou que tenham algum desses atributos digamos desejáveis socialmente por exemplo existe algum ou sistema de impostos diferenciado ou sei lá imposto de renda da empresa não sei existe alguma diferenciação ou tanto faz eu produzir lançar e produzir uma máquina que economize 30 40% de energia 80% de água ou uma máquina que vai gastar o dobro de energia é tratado da mesma forma a segunda coisa é um livre pensar segundo essa última conversa eu não sei se vocês pensaram se seria possível ou se seria tecnicamente pode até ser mas do ponto de vista de um negócio uma máquina híbrida ou seja que ela pudesse o cliente pudesse escolher agora para esse tipo de roupa eu posso usar o pallet para outro tipo de roupa eu preciso da lavagem convencional e aí eu se isso for viável eu poderia resolver um problema ah mas eu compro uma máquina que não me serve para tudo então eu prefiro uma só que me sirva para tudo um outro lado digamos um possível raciocínio do cliente do consumidor aqui são três máquinas em um é claro a máquina híbrida já foi pensada é só a questão do preço porque seria muito mais complexa mas tecnicamente eu acho que é viável sim mas se é que haverá um mercado para isso dado o preço não é onde você começaria o seu comércio o seu comércio como você disse antes tem pessoas que tem muito países que tem muita falta d'água essa seria uma solução boa mas sobre a questão se há algum incentivo especial em primeiro lugar as pessoas as coisas precisam começar a aparecer no mercado na Inglaterra não há nenhum subsídio direto mas há incentivos então há um banco verde em que você pode ir para tentar obter investimentos que está particularmente associado a produtos e ideias que mitigam as mudanças climáticas então talvez haja outras fontes de investimento que estão abertas e também há defensores da sua tecnologia que você pode recorrer para conseguir apoio mas além das taxas existentes na Europa para a economia de energia não há incentivos ou favores especiais em alguns países asiáticos talvez haja porque é claro que algumas cidades que estão tentando diferenciar os itens que são radicalmente inovadores então há alguns lugares na Ásia em que talvez haja um lugar um mercado para um produto inicial mas na Inglaterra talvez eles ajudem na indução do processo mas não haja mercados diferenciais eu queria falar algo sobre as patentes tem uma nova iniciativa do governo para encorajar ideias inventivas eles dão vantagens de impostos para empresas que encorajam e financiam as novas invenções então isso é muito bom e também sobre as patentes para as universidades para vocês os pesquisadores metade das ideias técnicas das patentes geralmente dizem para os alunos você precisa fazer uma pesquisa e quando eles vão olhar as patentes a lei não é muito boa as patentes contém muita riqueza de tecnologia e ideias porque essa é a questão você escreve como você faz algo e você coloca no domínio público e quando você vai compartilhar esse conhecimento no domínio público você lê o uso exclusivo desta tecnologia então é muito importante que haja uma simplificação dessa lei de patentes para que haja mais simplicidade e familiaridade com as patentes nas pesquisas universitárias universitárias um pouco você falou nessa última resposta eu gostaria de saber especificamente para o primeiro projeto da máquina se o setor público desenvolveu alguma estratégia junto com os empreendedores para essa cadeia de suprimentos emergente no intuito de protegê-la da concorrência em relação ao setor tradicional Não, eu acho que não além dos incentivos normais por exemplo na Inglaterra nós temos um ato de mudança ambiental que é uma exigência legislativa para a Inglaterra para que as indústrias reduzam a emissão de CO2 em 80% até 2050 então elas precisam demonstrar que elas estão fazendo redução de CO2 então alguém fazendo uma procuração poderia justificar o caso para comprar uma nova tecnologia e não outra com base numa redução de CO2 então tem esta lei que pode favorecer este tipo de produto mas além disso eu realmente não consigo pensar em nada eu estou aqui olhando para o Jonathan ele é um especialista na área dessa política mas eu não consigo pensar em mais nada além disso há alguns países que tem políticas mas alguns atos de governo para incentivar determinadas tecnologias ou algumas empresas por exemplo o carro elétrico na França tem um subsídio tinha pelo menos de alguns milhares de euros isso diretamente está relacionado com a Renault se fosse a Volkswagen a lançar provavelmente não haveria esse mas enfim existem em alguns pontos no mercado elétrico há subsídios para a geração de vento por exemplo eu acho que isso estimula o mercado para a produção de novas fazendas de vento então algumas iniciativas de governo para favorecer alguns tipos de iniciativas que sejam percebidas como amigáveis em termos ambientais mas a legislação europeia há também alguns padrões de construção que encorajam excelência na atividade ambiental alguns dos quais são realmente importantes e alguns dos quais no meu ponto de vista eles são mais para exibicionismo do que realmente calculados em termos de eficiência pergunta que vem do Caio César Saraiva pergunta de Caio César e que eu vou ler aqui o professor Richard mencionou a secagem de roupas por gentileza perguntem se ele conhece a agiliza máquina de secar passar roupas que foi desenvolvida por uma empresa do Cietec da incubadora aqui que está sendo comercializada vou perguntar Caio você podia mandar um meio dizendo o que que agiliza conta o que é essa máquina vai já que oi é você não eu nunca ouvi falar talvez você possa passar um e-mail com a sua sugestão parece um robô uma máquina de é uma máquina de secar não é uma máquina de lavar pelo que o Caio que foi a pessoa que mandou o meio ele falou o Caio é um empreendedor eu conheço ele é um empreendedor ele tem empresa incubada ele conhece isso mas lavar é mais complicado do que secar certo então eu não sei eu particularmente não conheço a Tires você conhece? não professor professor entender exatamente o seu papel como divulgador de histórias de divulgar essas histórias como histórias de inovação quando eu tive eu passei um período na universidade de Cambridge existia uma uma grande questão discutida lá como celebrar divulgar os casos de sucesso da universidade no intuito de criar um mindset mais empreendedor nos próprios alunos e professores de um modo que os alunos de PHD discutiam com frequência como transformar a tecnologia a pesquisa dele numa empresa então eu gostaria de entender um pouco o papel que o senhor desempenha exatamente em fazer isso não somente na universidade mas sua experiência nos outros países como o Brasil e outros países que o senhor esteve você é a minha primeira experiência no Brasil então eu quero muito aprender como as coisas funcionam aqui na universidade eu acho que celebração é uma boa palavra porque as pessoas adoram celebrar o sucesso e isso com razão a gente não celebra o suficiente então em Birmingham no ano passado nós produzimos brochuras de ideias de ideias boas dos bons alunos então os alunos veem isso acontecer eu acho que você mencionou antes que os nossos ex-alunos eles vêm com muita prontidão dar apoio a essas ideias e seus presentes para as universidades é uma área em que a gente consegue obter fundos de suporte e apoio isso é uma outra coisa que a gente pode fazer oferecer bolsas de estudos um mentor para um aluno que tem uma ideia e às vezes um dinheiro para ajudá-lo a desenvolver então há várias intervenções prêmios conferências publicações mandar os alunos para residências de empreendimento e oportunidades e para ser franco é algo que a gente faz bastante mas eu acho que ninguém faz o suficiente a outra área da academia há vários caminhos para começar a ser reconhecido na nossa universidade também é possível ser um professor a partir da excelência na excelência do ensino da pesquisa e da inovação seja os três ou talvez uma atividade muito notória em uma delas então nós temos professores da universidade que tem um recorde global de inventividade e inovação então à medida que a gente reconhece esta excelência nós esperamos que a nossa mensagem seja divulgada e é uma parte muito importante da universidade da vida universitária e além da atividade escolar e das disciplinas fazer também o encorajamento e a celebridade boa tarde meu nome é Valdeir eu sou um pequeno empreendedor na área de limpeza automotiva que todo mundo diz que é a seco não é a seco nós utilizamos agora outro nome para ficar mais bonito até é colavagem porque a seco a seco não existe utilizamos um litro de água para lavar um automóvel enquanto um automóvel comum no processo antigo é 300 litros para se lavar um automóvel nós enfrentamos um marketing negativo por parte dos lava rápidos que utilizam água eles costumam dizer que o nosso produto arranha nosso produto é natural e não arranha na verdade não arranha mas enfrentamos isso de que maneira os senhores estão enfrentando talvez ou pensam combater esse marketing negativo que possa vir da indústria por exemplo de sabão pode fazer propaganda qual o nome da empresa é a empresa nova é nova ainda eu sou do Rio estou morando há pouco tempo em São Paulo mas já comecei muito bem aqui graças a Deus comecei muito bem se chama Spotless Spotless Car né é colavagem onde você está se estabelecendo eu vivo assim eu faço um trabalho de livre eu vivo na Vila Clementino ao lado do Hospital dos Rins né e atendo clientes na residência escritório agora estou fechando uma rede de estacionamento também para botar pessoal fixo e tem um pequeno projeto que eu penso em procurar a Viva Centro para desenvolver um equipamento que eu já já tenho em mente que não é uma fórmula da Coca-Cola é uma mochila com o equipamento todo dentro então eu boto o pessoal na rua com esse equipamento eles podem fazer serviço na rua porque na verdade assim eu penso em gerar emprego também para as pessoas que não não tem condições muita gente que vem de fora de outros estados viver aqui e passam dificuldade achando que aqui é mil maravilhas então minha ideia é assim é atingir a parte sustentável e a parte social também tornar o meu negócio um negócio de impacto social mas tem essa parte do marketing negativo eu queria saber de que forma vocês pensam em enfrentar isso e até mais uma pergunta também aqui na América Latina é cultural o uso de água eles acham que para estar limpo tem que se usar água eu morei nos Estados Unidos e não é assim nos Estados Unidos você limpa uma casa sem utilizar água ou na base do sprayzinho né então eu queria saber se há algum algum trabalho também nesse sentido vocês entrando por exemplo no Brasil com essas máquinas tem alguma alguma estratégia é que coisa incrível que você falou essa lavagem de carro sem água o seu produto parece incrível parece uma questão de franquia pessoal eu acho que se houver um marketing negativo a melhor coisa que você pode fazer é fazer um trabalho independentemente por um grupo reconhecido e esse grupo varia depende de quanto dinheiro e recursos você tem para fazer isso ou encorajar isso e fazer um grupo escrever um registro independente que observe o produto a partir da qualidade do que você oferece e usar o resultado deste relatório que você espera que seja positivo para dizer que foi independentemente verificado e que o seu produto não causa nenhum dano então se alguém está tentando fazer esse marketing negativo você pode oferecer evidências contrárias uma coisa que você pode fazer em segundo lugar é que não há substituto para os clientes que estão realmente satisfeitos então você pode colocar frases ou pessoas que usaram seu serviço regularmente não há nenhum substituto para as pessoas que realmente veem o rosto de alguém ou as palavras de alguém que foi bem servido pelo seu produto então são duas táticas que eu empregaria a questão cultural com as pessoas que pensam que os carros só podem ser limpos se ficarem ensopados de água é o mesmo problema que nós encontramos na Inglaterra do porquê que as pessoas não sentiam que as roupas estavam limpas são questões de compreensão cultural que são muito difíceis de lidar então acho que o que você pode ver é observar a segmentação do mercado e quais são os seus consumidores potenciais e ver se há mercado suficiente para aqueles que não têm esta visão e você pode vender o seu produto mas eu fiquei interessado em conhecer o seu produto a empresa zeros ela existe na Inglaterra e nos Estados Unidos parece que era um trabalho para essa empresa eu só tentei dar apoio encontrar financiamento mas eu mantenho contato com ela mas ela não tem nenhuma base aqui no Brasil mas provavelmente haveria uma oportunidade de mercado aqui mas eu posso perguntar para eles quando eu voltar para a Inglaterra para ver quais são as suas aspirações aqui para o Brasil fiz aqui uma pergunta de um internauta Márcio Miguel Alto Mário obrigado Márcio pela pergunta que está relacionada a digamos assim ao ecossistema ao sistema no qual esses dois negócios se desenvolvem vamos dizer assim ele comenta que no Brasil existe algum incentivo indireto para as fazendas de vento para a geração de energia eólica mas os custos são muito altos mas a pergunta mesmo que ele faz é a seguinte quais são as iniciativas de redução da dependência de energia na Inglaterra ele pergunta se tem também algum estímulo para um uso menor de despenda energético nas residências o preço cada vez maior de energia é um estímulo bem grande para que os donos de casa limitem o seu uso de energia há muita pobreza de energia na Inglaterra devido ao alto custo de energia estima-se uma pobreza de energia eu acho que de cerca de 20% na Inglaterra isso é definido pela porcentagem do custo domiciliar então aqui é um problema muito sério então as pessoas estão querendo reduzir o seu uso por causa do alto custo então talvez isso seja parte da estratégia de mitigação as pessoas estão interessadas em desligar os aparelhos então controle é importante algumas disciplinas em desligar as luzes eu acho que é tentar encorajar as pessoas a terem boas práticas mas a realidade é vamos enfrentar o uso da energia está subindo e vai continuar a subir você vai mandar mais e-mails você não vai e vai fazer um download de mais vídeos então a projeção para o uso de energia é só crescente só subindo essa é a realidade mas no nível pessoal na Inglaterra eu acho que as pessoas estão tentando fazer o melhor que elas podem e os produtores estão sendo encorajados a serem eficientes e usarem tecnologia que reduz a energia então este tipo de encorajamento tem bastante mercado e agora é uma exigência legal na Inglaterra a eficiência da casa precisa estar no contrato de venda então a eficiência térmica da casa é muito importante e isso agora é uma parte legal do processo de vendas então para a Inglaterra as perdas térmicas são uma questão muito importante eu espero que isso é um sabor de tudo que está acontecendo existem algumas alguns incentivos indiretos existem alguns incentivos indiretos recentes por exemplo etiquetagem de eletrodomésticos segundo o nível de consumo energético isso passou também para os carros apesar da indústria automobilística ter se batido contra mas hoje existe uma etiquetagem um teste oficial são medidas indiretas o preço de energia no Brasil também cresce o Brasil já foi um país de energia barata não é mais a energia hidroelétrica 85% da nossa base de geração de eletricidade é hidroelétrica ela era bastante barata não é mais por um conjunto de problemas ambientais alaga muita terra etc pela tecnologia tradicional estão entrando outras outras fontes de energia na matriz energética brasileira o custo está aumentando enfim então o Brasil também não é mais um país de energia relativamente barata no passado indústrias de alumínio vinham se estabelecendo no Brasil porque era uma das energias mais baratas no mundo hoje elas estão saindo do Brasil porque a energia não é mais barata assim agora fora isso em um período que a gente teve alguns anos atrás não me lembro quantos anos atrás acho que uns 10 anos atrás ou mais que houve um racionamento de energia porque havia um problema no sistema energético havia um suprimento insuficiente de energia elétrica isso obrigou as pessoas a trocarem lâmpadas a uma série de atividades de consumo e de restrição no quanto elas podiam gastar privadamente com uso energético e isso acabou gerando depois de alguns anos alguns programas governamentais para estimular por exemplo as lâmpadas tradicionais daqui a algum tempo elas não poderão ser mais usadas que é uma fonte de produzir calor e secundariamente iluminam mas não muito mais do que isso então desse ponto de vista o sistema é parecido digamos assim senhores tem mais uma última pergunta lá boa tarde meu nome é Paulo Gil sou da agência de inovação eu gostaria de saber se a máquina e o pallet já está sendo comercializado quais os respectivos preços de venda e bem como qual a relação de peso de pallet por peso de roupa e um comparativo também com o detergente preço bom pediram para eu repetir meu nome é Paulo Gil trabalho na agência USP de inovação eu gostaria de saber se essa máquina e o pallet já está sendo comercializado e qual o preço de venda bem como a relação de uso de pallet por quilo de roupa e um comparativo de preço pallet sabão em pó ou líquido a agência USP é aquele unidade da universidade que cuida da relação da universidade com as empresas comercialização de patentes etc que eu comentei na sua pergunta eu não posso lidar os números exatos porque eu não os conheço seria para a máquina de lavar comercial e eu não tenho certeza se você também saberia precificar isso então eu tenho medo de não saber a resposta para a sua pergunta eu também não sei as respostas exatas para as vendas parte do modelo de negócios é venda e a outra parte dependendo do país seria um tipo de modelo de leasing e não de venda para as contas de polímero depende do tipo de roupa essa é uma das variáveis das fibras mas recentemente foi mostrado que você pode usar estas contas algumas centenas de vezes antes de reciclá-las e falando da outra questão de antes eu acho que isso é parte do que eu chamo de uma economia de ciclo você usa e depois passa para outra pessoa que pode reciclá-las você pega um pagote de contas e depois coloca imediatamente dentro da cadeia de troca de polímeros então eu não tenho os números exatos para vocês alguém estava tentando precificar e conceitualizar o preço de uma máquina de lavar um pouco mais ou menos o mesmo preço que uma máquina de lavar convencional para começar e depois diminuindo e as contas o detergente é bem caro então o custo dessas contas seria um modelo um pouco diferente porque teria o custo do da carga e do próprio elemento mas eu acho que de novo seria dependeria do negócio estabelecer as condições do mercado local e ser um preço que fosse comparável ao do detergente em um dos gráficos que eu mostrei eu acho que as contas seriam precificadas como cerca de 40% do custo do detergente então desculpa por não ter os exames os números exatos mas talvez eu consiga obtê-los mas eu acho que a política de preços seria muito particular para cada país em que o produto fosse realizado bom senhores acho que terminamos por aqui queria agradecer bastante o professor Richard Williams queria agradecer também aos nossos cineastas o Jorge o Sérgio e a Leila que fez toda a produção do evento só confirmando Jorge esse vídeo vai ficar disponível no site então como é a tradição aqui do instituto vocês podem divulgar para quem não assistiu a palestra esse vídeo fica disponível no site do do IEA iea.usp.br que tem uma videoteca imensa e vocês podem assistir mais tarde esse vídeo vocês podem dizer para outras pessoas porque já assistiram mas se vocês tiverem alguma dúvida vocês podem rever e passar para outras pessoas para verem também no site do instituto de estudos avançados queria agradecer ao Leonardo e principalmente ao professor Richard Williams pela conversa muito interessante que a gente podia ficar horas aqui conversando inclusive as coisas mais técnicas dos processos mas a gente faz uma outra hora obrigado a todos só aproveitando o embalo fazendo um comercial na sexta-feira nós vamos ter aqui nesse auditório uma discussão sobre manufatura aditiva que digamos o ícone mais conhecido são aquelas impressorinhas que fazem peças por deposição é um pouco mais complicado do que isso nós fizemos um seminário no ano passado que teve problemas na gravação não foi aqui foi lá na pole então na sexta-feira a gente vai refazer o seminário com o Eduardo Zancu aqui da pole e o Reginaldo que é da escola de engenharia de São Carlos eles estão começando a fazer testes com as peças porque a peça produzida por manufatura aditiva ela não é apesar da forma ser igual ela não é exatamente igual as peças obtidas pelos processos tradicionais de produção mecânica que se conhece há séculos e a manufatura aditiva não se conhece há séculos então essa que é a nossa conversa da sexta-feira obrigado a todos até a próxima e aí E aí